Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! A música musical de Bom Jesus dos Cordões, em julgamento! A música musical de Bom Jesus dos Cordões, em julgamento! A música musical de Bom Jesus dos Cordões, em julgamento! A música musical de Bom Jesus dos Cordões, em julgamento! A música musical de Bom Jesus dos Cordões, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.